O amor é sombra, ilusão é uma esfera É uma flor de primavera perfumosa do jardim Adão e Eva conseguiram paraíso E eu só tive prejuízo em ter amado tanto assim Vida sem teto, sem carinho e sem afeto Meu amor não é completo porque vivi sem ninguém O meu destino é abstrato como o vento Sob a luz do firmamento ninguém vê e nem quer ver Se eu pudesse dominar a desventura Transformar minha amargura em um céu de enfrentor Eu construía um ranchinho lá na serra Onde a tristeza encerra tudo é paz, tudo é amor O amor é sombra, ilusão é uma esfera É uma flor de primavera perfumosa do jardim Adão e Eva conseguiram paraíso E eu só tive prejuízo em ter amado tanto assim Vida sem teto, sem carinho e sem afeto Meu amor não é completo porque vivi sem ninguém O meu destino é abstrato como o vento Sob a luz do firmamento ninguém vê e nem quer ver Se eu pudesse dominar a desventura Transformar minha amargura em um céu de esplendor Eu construía um ranchinho lá na serra Onde a tristeza encerra tudo é paz, tudo é amor